No programa Avanços e Desafios de hoje, que vai ao ar logo mais às 8 horas da noite aqui na NBR, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, falou sobre o plano de expansão da rede de atendimento. A ideia é entregar até 2015 720 novas agências da Previdência em todo o país. O que é certo é que a Previdência está presente hoje nesses municípios cuja população é superior a 20 mil habitantes e o planejamento foi de tal modo estratégico que todas as regiões estão sendo beneficiadas. A meta é construir 720 agências e nós já construímos, já entregamos 309 agências. Obrigado. Obrigado.